Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar, tem que dar glória, filho Então te usarei pra glória do meu nome Tudo You are holy, holy Sou devidente, não importa quem lembrou ou esqueceu E que diminua eu Pra que tu cresça, estou Cresça, Senhor Só quem tem raiz Tu não importa o que eu suportei Tipo, tipo, tipo Mais trezentos com buzinas Trezentos com cântaros Trezentos com tochas O altar tá fumegando Está queimando meus peixes Parece que eu tô com um monte E um dia foi mais é Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Passa barulho de adorador Chame a presença do Deus, Senhor Fica tranquilo Não te desespero Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus É digno de honra É digno de glória Aleluia Quem me vê cantando Pensa que todo o tempo Foi só alegria E que nessa vida Eu nunca tive motivos Pra chorar E quem me vê cantando Nunca imagina Que eu passei Noites escuras Pensa que minha vida Foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto Atravessei Os pés doendo Com a estourada Dos espinhos Por muitas vezes Eu gritei Porque a dor Não suportei E eu pensava Eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava Que eu estava só O todo poderoso Aparecia Renovava as conversas Me lembrava do que ele fez Que com palavras Que com palavras De conforto Me dizia Lembra da nuvem de dia Foi eu Lembra da coluna de fogo Foi eu Eu fiz pedra de água Pra você perder Lembra do mar Lembra do céu Lembra do caminho No meio Do mar Tanta coisa Sou eu Quem cuida De você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu tô Eu tô Me exalto Me abapilhou Tô E tiro Tenho Faço Mando Você Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Também posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai encontrar Aleluia Ninguém pode impedir Quando esse Deus Ele quer agir a gloria Aleluia Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu tô Eu tô Me exalto Me abapilhou Dou e tiro Tenho Faço Mando Você Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Também posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai encontrar Eu sou